Recebi a tua linda carta E ao ler prestei muita atenção Você fala que vive sofrendo E que o mundo é só ilusão Pouco importa o teu sofrimento Nunca mais te darei meu perdão Já é tarde o arrependimento Dei a outra o meu coração Tua vida é uma flor sem perfume Que do galho caiu e murchou Não adianta você ter ciúmes Desta que hoje é meu amor Se ela vive feliz em meus braços Junto a ela feliz eu estou Se o desprezo hoje vive ao teu lado Você mesma foi quem procurou Por favor não diga mais meu nome E também não precisa escrever É melhor você ir bem distante Eu nem quero lembrar de você Tudo que você deixou guardado Tem um fim pra poder esquecer E o retrato do nosso noivado Eu rasguei pra nunca mais te ver É melhor você ir bem distante Eu não tenho a conta de você Eu não tenho a conta de você Eu não tenho a conta de você Obrigado.